Alguém sabe quanto o caminheiro paga de imposto federal por litro de óleo diesel? Alguém sabe, hein? Zero. Eu zerei. Alguém sabe quanto a dona de casa paga de imposto federal do bojão de gás? Zero, que eu zerei desde o ano passado. Sabe quanto paga de imposto estadual? É uma passagem bíblica, pessoal, que vale para todo mundo, até para quem não acredita, né? Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu.